A Lagoa de Umantai A Lagoa de Umantai, formada pelo gelo das montanhas ao seu redor, ostenta uma cor que varia entre o verde esmeralda e o azul turquesa. Mas não é fácil chegar a este paraíso. Estamos agora a 3.800 metros de altitude. Começa aqui a trilha que nos vai levar até ao Lago de Umantai. Lá estaremos a 4.270 metros. Vai ser sempre a subir! O percurso tem aproximadamente 7 km ida e volta. A primeira parte é bastante tranquila e com pouco de nível, passando-se por algumas hospedagens de quem vai fazer a trilha de Salcantai até Machu Picchu. Mas cerca de 1 km depois, começa a subida. A grande dica é subir devagar. Ao seu ritmo, respirar lento e profundo pelo nariz, expirar suavemente pela boca. E claro, a ajuda extra de folha de coca ou outros derivados para cometer o soroge é sempre bem-vinda. Há também quem tenha outro tipo de ajuda. Vão a cavalo. A subida é íngreme e a altitude castiga. E apesar de estarmos a fazer a profilaxia do mal de altitude e não termos quaisquer outros sintomas, há algo de que não conseguimos fugir. A sensação de fraqueza e o arfar a cada passo. Mas como destino a opção, há que seguir em frente, com paragens populares, sem desanimar e sempre com o foco no objetivo final. Além do esforço físico suplementar, estas subidas são também um verdadeiro desafio à nossa capacidade de superação. Seguindo em frente, passo a passo, vencemos a montanha e chegamos à incrível Laguna Humantai. Chegamos aos 4.200 metros de altitude, estamos nós aqui na Lagoa Humantai. A subida não foi fácil. O coração, a certa altura, parecia que cai, olha. E chegamos à subida. A subida não foi fácil. Altitude castiga. O coração parece que a certa altura vai querer sair pela boca, mas podem ver, as vistas compensam. A vistala, depois da caminhada, é impressionante e faz todo aquele sentimento de cansaço valer a pena. Rodeados de montanhas acastanhadas, com cubos cobertos de neve, aqui reina o silêncio, que convida à contemplação e ao merecido descanso. O tempo de permanência que nos é dado na Lagoa, antes de voltar a descer, é de cerca de 45 minutos. Sim, é pouco tempo para tanto esforço e passa rápido, para apreciar toda a beleza daquele lugar. E por falar em descida, o trajeto é íngreme, com muitas pedras soltas e não dá muitas facilidades, apesar de ser só descer. É preciso ter cuidado para não escorregar, o que é bastante exigente a nível dos joelhos e da coluna. Mas o que conta é que, na memória, trazemos a imagem de uma das paisagens mais bonitas do mundo. Música 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 Música